Em USA Alemanha faz o melhor carro Itália é a melhor massa No Chile o melhor pisco Na Argentina o melhor tango Na Colômbia o melhor pó de coca Na Bolívia o melhor trucha Bacalhau na Noruega Bagaceira em Portugal No Quarte Melhor tipo de petróleo América do Norte Faz o mundo pop América do Norte Nunca sai do top Nenha Maca faz o melhor cookie Na Austrália o melhor surf Na Índia o maior chute No México o tequila No Peru o melhor ruína O chocolate sempre foi na Suíça A Rússia o melhor vodka A França o melhor vinho Cuba pro charuto Escócia para o uísque América do Norte Faz o mundo pop América do Norte Nunca sai do top Os bequistão Eu não sei o que eles fazem não Namibê é rico em diamantes Libera a bíblia do cacau O filo seco é tuco Do Paquistão Adubo Do Sri Lanka Todo mundo adora o chá América do Norte Faz o mundo pop América do Norte Nunca sai do top No Japão fez o melhor pack industrial China quase quinto da população mundial Na Espanha todos sofrem No Israel o povo é pobre No Paraguai o contra A banda oficial Na Grécia o mundo antigo Pirâmides do Egito O judeus comanda o mundo O Brasil é bom em tudo América do Norte Faz o mundo pop América do Norte Nunca sai do top Nicarágua Nagasaki Hiroshima Guatemala Temala, Panamá, Sudam, Bíblia, Pinã e Níbia Afeganistão e na Croácia Toda Babilônia de joelhos Já sentiu sua ira Tem medo do Bin Laden Nunca mexeu com a China Adora dar o troco Chuta cachorro morto América do Norte Faz o mundo pop América do Norte Canta hip hop Os bex estão Eu não sei o que eles fazem não Namibê é rico em diamantes Libera a bíblia do cacau O figo seco é tuco Do paquistão é um adubo Do cirilaca Todo mundo adora o chá América do Norte Faz a melhor morte América do Norte Faz a melhor morte